Você quer um cartão com custo zero e os melhores benefícios, tá aí o Banco Inter. Você prefere ter um cartão da XP, um Visa Infinity, que não te dá nenhum acesso no lounge aqui, que te dá 1% de cashback ou ter um Black do Banco Inter com 1% de cashback ilimitado à sala VIP do lounge aqui? Só você pensar. Você viaja? Então você sabe do que eu tô falando. Você prefere ficar no saguão do aeroporto ou ficar na sala VIP? E de graça, de graça. E aí eles me deram a nota ontem, por volta das 18 horas e 6 minutos, foi a Fabiana que me mandou. E aí eles me mandaram o seguinte, olá Leandro, tudo bem? Já tenho a data do Inter Week. O evento será entre os dias 25 e 29 de outubro e quando tiver mais detalhes, te avisaremos. Bem, vamos então navegar um pouquinho sobre o Banco Inter, tá? Vamos conhecer um pouquinho sobre o Banco Inter. Vamos lá. Rodando aqui. Vamos lá. O Banco Inter, como vocês sabem, ele roda na semana de investimentos, inclusive a semana agora, né? É uma semana chamada Semana de Investimentos. O ano passado nós tivemos mais de 90 mil, mais de 90 mil investidores trabalhando o Banco Inter Ic, tá? Semana de Investimentos Inter Week, beleza? E nessa semana de investimentos do Inter Week, a gente pode tanto receber bons investimentos, ganhar presentes do Banco Inter, né? E fazer a rodada de investimentos que traz pra nós o que a gente mais gosta, que é dar upgrade aos nossos cartões e ganhar cashback. Dito isso, o ano passado, o Inter, ele deu pra nós a possibilidade, inclusive eu fui um deles, que consegui transformar o Inter Week, o meu cartão Inter Black, né? Eu, o Kenio Borba, os membros do canal, que fizemos aquela rodada de investimentos. Ocorre que nós temos aí a possibilidade, pra quem é cliente Gold do Banco Inter, transformar o Gold em Platinum, Platinum em Black. Lembrando que os três cartões do banco não têm anuidade nenhuma. Então, se você comprar, não paga nada, e se você não comprar, você não paga nada. Ou seja, no Inter, você não tem a necessidade de gastar X valor por mês pra poder isentar anuidade. Se você gastar, ok. Se você não gastar, ok também, tá? E aí, o que eu quero trazer pra vocês da minha experiência com o Inter Week, e mostrar, inclusive, pra vocês, é... eu vou até entrar no aplicativo pra mostrar pra vocês os meus investimentos que tenho com o Inter, pra depois vocês não acharem que o Banco Inter segura o nosso dinheiro e tal. O ano passado, o valor mínimo pra gente transformar o cartão em Platinum ou Black, ou pegar o cashback, foi de R$ 3.625, tá? E como funciona isso, Leandro? Da seguinte forma, tá? Eu tô no aplicativo do Banco Inter, e vou clicar aqui em investimentos, tá? E aí, vocês estão vendo aqui, R$ 2.023,37, dá uma olhadinha. Tá? R$ 2.023,37, tá vendo? O que que é isso? Se eu falei que é R$ 3.600, e aqui tá R$ 2.023, significa que os investimentos que eu fiz, alguma parte, eu já recebi. O Banco Inter já me liberou pra pegar, tá? Tá disponível aqui, desses R$ 2.023, R$ 740 pra resgate. Ou seja, eu posso resgatar mais R$ 740, vai sobrar R$ 1.300, tá? Pra poder ficar ainda no Banco Inter até zerar. Quando completa 12 meses, 12 meses, dependendo do investimento que você faz, ele vai precisar ficar pelo menos esse período pra depois você resgatar. Então, assim, o ano passado, nós precisávamos de 20 pontos, 20 pontos pra conseguir alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? Se eu tenho o cartão Gold do Banco Inter, e eu quero transformar o Gold em Plátino, eu preciso atingir entre 19 a 20 pontos. Se eu tenho o Plátino, e eu quero chegar no nível Black, eu preciso atingir 19 a 20 pontos. Se eu sou Black, eu preciso, então, atingir 19 a 20 pontos pra conseguir o cashback, que no ano passado foi de R$ 100, tá? E pra quem vai dar upgrade no cartão, seria o top dos top dos top. Leandro, vale a pena eu gastar, investir R$ 3.600 pra pegar um cartão Plátino? Eu vou responder pra você com uma outra pergunta. Vale a pena você investir R$ 50.000 pra poder pegar um cartão Plátino? Vale a pena você gastar R$ 2.000 por mês pra pegar um Plátino? Vale a pena você gastar R$ 5.000 por mês pra isentar um cartão Plátino? O Banco Inter, o Plátino é grátis. Você não paga anuidade nenhuma. E tem todos os benefícios da Mastercard Plátino. Tá respondido. O bom do Banco Inter é que você não paga nada. O programa de pontos dele, que é o cashback, você não compra. Você não tem que comprar o programa. Ele é grátis. Se você cadastrar a fatura em débito automático e gastar o cartão Plátino, você ganha 0,50 de cashback. Tá certo? Se for o Black, é 1% de cashback. Tá certo? E aí, como que eu faço pra poder, então, trabalhar a semana do Interweek? Se este ano, quando eles derem a nota oficial, a data nós já sabemos que é do dia 25 a 29. Tá certo? É uma semana, uma rodada de investimentos. Como a gente já sabe a data, agora fica muito mais fácil pra poder avançar nos investimentos. E eu vou estar aqui com vocês, fazendo essas rodadas e orientando vocês referente a isso. Os Black Car, eu estarei lá no grupo e vocês aqui na live junto com vocês. Eu vou fazer também, pra eu poder atingir meu objetivo e mostrar pra vocês. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou orientando vocês também. Então, se você tem interesse de ter o cartão Plátino para o Black ou o Gold para o Plátino, não é possível. O ano passado não foi o Gold pro Black direto. Ou é um degrau por degrau. Gold pra Plátino, Plátino pra Black. E não há possibilidade nenhuma de você, por exemplo, abrir a conta agora e já vir com o Plátino. A não ser que você fizer investimentos de 50 mil reais e esperar o Inter Week dar o Upgrade para o Black. Aí é possível. Então, assim, quem for dar o Upgrade tem que ser agora, precisa correr pra dar tempo. Se o Banco Inter, assim, liberar os UPs a partir do dia 25. Isso nós estamos acreditando que o Banco Inter vai fazer a mesma transação que foi feita o ano passado. Vamos acreditar que isso aconteça. Se isso acontecer, vai funcionar mais ou menos assim. Você vai ser obrigado a atingir os 19 a 20 pontos. Isso é fato. Para não correr o risco, eu sugiro que vocês atinjam os 20 pontos. De novo, estou deixando claro para vocês. Se for igual o ano passado. Ok? E sugiro que vocês atinjam os 20 pontos para não dar uma margem de erro. Então, vamos lá. O banco fala que você precisa fazer uma previdência. A previdência mínima hoje é 50 reais. Então, de cara, você sabe que precisa de 50 reais para investir em uma previdência. Ok? Você precisa investir em CDBs do Banco Inter. Então, terá que ter investimentos nos CDBs. Você terá que fazer investimentos em CDBs de terceiros. O meu foi do Agibank, dentro do Home Broker do Banco Inter. Comprar tesouro direto. Também será possível. Comprar diventores. Investir em diventores. Cricra. Também será possível. LCI e LCA. 100 reais. Então, baseado ao que eu estou falando para vocês, mais ou menos, nós precisaríamos de ter pelo menos uns 3 mil. Para não perder nada, 4 mil reais. 3.600 para se garantir. E aí, nós iremos transformar o gold em plato e o plato em black. Isso se o Banco Inter, de novo, estou repetindo várias vezes para não ter problema. Se o Banco Inter mantiver as mesmas regras do ano passado. Que foi show. Que foi show. Se isso acontecer dessa mesma forma, então será muito fácil, como foi do ano passado, para nós darmos upgrade no cartão. O ano passado foi dito o seguinte. Que se durante um ano o cartão era isento de anuidade. E no segundo ano, cobraria anuidade. Aí eu fiz uma live com o responsável representante do Banco Inter. E ele garantiu que não terá anuidade nenhuma. E realmente, se confirmou. Não existe anuidade nenhuma. Mesmo no Inter Week, não existe anuidade para os cartões do Banco Inter. Então, gente, sabendo disso, será o caminho mais fácil para você ter o black. Será o caminho mais fácil para você ter o platinum. Então, a gente avançando desse jeito, nós teríamos a possibilidade de conseguir o cartão gold para platinum e platinum para black. Agora, o mais gostoso de tudo. O mais gostoso de tudo. O gold pontua 0,25 se você colocar em débito automático. O platinum 0,50 se você colocar em débito automático. O black não precisa, não precisa de colocar em débito automático. O black você usou, pagou a fatura, ganha 1% de cashback. Nós estamos torcendo, nós estamos torcendo, fazendo figuinha, que o Banco Inter libere para nós, que já temos o black. O que? O black win. Se o Banco Inter liberar o black win, cara, vai ser um estrondo. Será show de bola. Porque você imagina, você pegar um black que pontua 1,25. Não é show de bola? E sem anuidade para sempre. Com acesso ilimitado na sala VIP do programa Lounge Key. Quatro adicionais grátis com acessos ilimitados. Junto à sala VIP do programa Lounge Key. Cara, quem gosta de viajar ou quem não gosta de juntar pontos, mas adora cashback e poder ganhar 1,25 de cashback ou 1% de cashback e ter um cartão ilimitado para acessar salas VIP, o que mais que o cara precisa? Não precisa, não precisa de mais nada. Custo-benefício do cartão é excelente. E fora os benefícios que a Mastercard Black tem desse cartão. Acesse a sala Mastercard Black 1 e 2 de Guarulho. Todas as salas VIP do Lounge Key. O titular, quatro adicionais, inteiramente grátis e nunca, nunca mais pagar anuidade na sua vida. Você quer um cartão com custo zero e os melhores benefícios? Tá aí o Banco Inter. Você prefere ter um cartão da XP, um Visa Infinity, que não te dá nenhum acesso no Lounge Key, que te dá 1% de cashback ou ter um Black do Banco Inter com 1% de cashback ilimitado à salada VIP do Lounge Key? Só você pensar. Você viaja? Então você sabe do que eu tô falando. Você prefere ficar no saguão do aeroporto ou ficar na sala VIP? E de graça, de graça.